Viver o menino pobre As margens do rio Salgadinho Cresceu na ribanceira O homem santo de Cristo Seu nome percorre veredas No sertão pernambucano Alagoas, Paraíba Sergipe e Bahia O Ceará exalta o nome Do seu filho mais querido No altar dos santos divino É um Deus menino jamais esquecido E quem é ele? E quem é ele? É o padreciso Romão Do Juazeiro do Norte Uai, seu app de vídeos curtos